O presidente diria, no jargão carioca, que se a moda pega, não teremos mais juízes corrigedores, tendo em conta a situação desumana das delegacias policiais e também das penitenciárias brasileiras. Vossa Excelência enfocou muito bem. Quando se recebe um auto de prisão em flagrante e se exerce crivo quanto a esse auto de prisão em flagrante, se considera o conteúdo do auto. Evidentemente, ele não versou sobre a colocação da custodiada com inobservância do gênero feminino. Apenas se comunicou à juíza que ela estava custodiada, se não me engano é Depol, mas nada se disse. Indaga-se, podemos presumir o excepcional, ou seja, que a autoridade administrativa policial viesse a colocar uma custodiada do gênero feminino junto a custodiados masculinos. Podemos imaginar, até mesmo considerado o gênero do Estado juiz, aqui uma magistrada, que conhecedora desse fato, viria a quedar inerte sem tomar uma providência, só se fosse um monstro. Acompanho, Vossa Excelência, nas premissas do voto. Apenas vou fazer uma ponderação quanto às consequências, porque diante da gravidade desse fato, ela foi aposentada. Afastado desse fato, cai a aposentadoria. Sobre a sobeja, o que pode ser, não sei se é, porque não adentro a matéria de fundo, uma transgressão quanto à alegada falsidade ideológica. A meu ver, o CNJ, quando atuou, presente o aspecto a que eu me referi, ou seja, a atuação homologando o alto de prisão em flagrante, adentrou na seara, como ressaltou Vossa Excelência, que constitucionalmente a ele não é reservado. A judicante é a judiciária, porque é um órgão estritamente administrativo. Agora, eu penso que tudo está umbilicalmente ligado. Se assento essa premissa quanto ao que seria a manutenção da custodiada, junto com custodiados masculinos, que não poderia o CNJ, no caso, atuar, também não poderia atuar quanto aos documentos alusivos ao episódio. Não sei se os documentos foram posteriores ao episódio. O que sobejaria para o exame do CNJ apenas a falsidade quanto a... A questão, o que sobeja é, sim, a meu ver, uma questão administrativa. Então, até é o problema para forjar uma data para se justificar. Ela assinou um documento... Isso é um ofício retrativamente para demonstrar, tentar demonstrar, que teria tomado as providências. E isso, a meu ver, é incompatível com a condição de magistrado. Ministro, ela atua a esse ponto. Mas, ministro, ela atua a esse ponto. Mas, ministro, ela atua a esse ponto. Não, não é juridicional. É, ministro... Não, não é juridicional. Isso é consequência que, quando ela percebeu... A posterior, já no processo administrativo. Ela percebeu o espalhafato que houve, a condição de, nesse caso, provocou, ela tentou forjar uma situação em que ficasse comprovado que ela teria tomado, sim, as providências. E há um laudo do Instituto Nacional de Criminalística dizendo isso. E eu me baseio, eu não tenho condições de declarar inválido... Mas, isso é um processo em que se teria a prisão em flagrante? Sim, tudo relacionado a prisão em flagrante. De qualquer forma, eu acompanho, V. Exª, quanto à glosa relativamente à punição imposta presente, o episódio, ou seja, a inobservância da Constituição Federal, no que prevê, inclusive, que presos devem ser separados, considerado o delito, considerado a idade, e acima de todo o gênero masculino ou feminino. Está na Constituição Federal. Acompanho, V. Exª. Agora, eu penso que, se reconhecermos a erronia... Do CNJ. Do CNJ, quanto a esse fato, E, se acertamos que sobeja a matéria ainda a ser apreciada pelo CNJ, nós temos consequências aí jurídicas. Qual é a consequência jurídica? Afastar a aposentadoria. A aposentadoria que veio a bala a partir do episódio. Eu não chego a tanto, né? Mas eu chegaria. Eu chegaria porque é consequência natural. Eu, por exemplo, vou me pronunciar pelo retorno. Não estou colocando em dúvida, não, pelo contrário. Muito pelo contrário. O que eu estou me dar um momento, viu? É se essa determinação de recalibrar a sanção, Se não tivermos a aposentadoria, nós estaremos nos antecipando a um crime do CNJ quanto à falsidade, que seria a imputação que realmente sobeja e que deve ser examinado pelo CNJ. Então, o que nós temos é o retorno ao estado anterior, ao pronunciar pelo CNJ, né? Retornando, inclusive, à impetrente e à judicatura. E que se prossiga do processo considerado... Não, eu sei que você não concorda, mas... Mas há convencimento, mas... Você gosta dessa convenção, tem vota pela cansação, por exemplo, da decisão. Não, 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 presidente. Eu vou acompanhá-lo. Eu acompanho, mas com uma outra consequência. Acompanho, glosso, glosso, a potencialização do que seria uma monstruosidade, o conhecimento da juíza quanto à colocação da presa junto a presos, né? Acompanho, vossa excelência, e extraio dessa conclusão uma consequência jurídica. É que a base para a aposentadoria, né? Foi essa imputação. Não foi só essa. Foram as duas imputações. Eu sei, mas por que? Que você, nesse ano, determina o retorno ao CNJ? Para que o CNJ, uma vez cassada a decisão dele, CNJ, com relação a esse aspecto, recalibre, reconsidere e aplique a decisão que for mais adequada. Nós, quanto a que delito administrativo, o delito dá a falsidade. Não, a falsidade, então, ele não julgou até aqui. Julgou, ele julgou. Ele aposentou a magistrada com base nessas... Você se concluiu que a aposentadoria não subsiste. Hã? Vossa excelência conclui que a aposentadoria não subsiste, porque determinaram a aposentadoria, ministro. Não é aposentadoria, eu caço. Olha aqui, o meu voto é para cassar a decisão do CNJ e determinar que ele proceda a uma nova avaliação do caso e, se for o caso, estabeleça a punição cabível. E não essa punição... Mas, se a vossa excelência caça a decisão, por consequência, está caçada ipsofato a pena aplicada pela... Não é só ipsofato. O presidente está entendendo a aposentadoria concursora como desproporcional em confronto com os fatos funcionais. Então, é muito bem. Então, está realmente afastada pelo CNJ. Exatamente. Não é afastada pelo próprio presidente. O processo volta para o CNJ, porque, eventualmente, por exemplo, o CNJ pode entender que esse fato... Divertido, advertido. Exatamente. Eu oponho, senhor senhor, mas eu conto a isso. O Estado do Supremo subirão escabe se não substituirmos ao CNJ e fixar uma outra proteína que não aquela afastada pelo CNJ. É que, de início, há premissa. A nossa premissa... A nossa premissa é única. Chegou-se à aposentadoria em razão da gravidade do procedimento imputado. A junção dos sexos, não é? Então, se nós afastamos essa premissa do CNJ e determinamos o retorno para que aprecie o que é cabível em termos de punição, nós não podemos manter a aposentadoria. Claro, claro, aí é algo que segue a ordem natural das coisas. É consequência natural. Então, por isso é que eu prevejo, presidente, acompanhando a vossa excelência, prevejo, mas vou adiante, para afastar a aposentadoria com o retorno da imputante à ofícia judicante, né? E deliberando o CNJ quanto à imputação que subsiste, que nós não adentramos o problema da falsidade, como entender direito. Mas reabrindo-se o prazo de defesa da imputante. Porque aqui, neste caso, pelos memoriais e pelos documentos que eu recebi, eu verifico que a imputante nega, perentoriamente, que haja qualquer tipo de prova nos autos administrativos que revelam essa falsidade ideológica. Apenas, é claro que agora o eminente relator dá conta de que há um laudo criminológico, mas pelos memoriais, eu, na Tavênia, jamais ousaria, quando a teme a uma certida de vossa excelência, mas pelos memoriais aqui, diz que a única prova é o deteimento do chefe do cartório, que teria, de diretor da secretaria, que teria afirmado que a juíza somente devolveu os autos ao cartório em uma determinada data. Abre-se o processo administrativo e expulgida a essa imputação, alusiva a... Eu penso que até... Nós temos que permitir que a imputante se defenda amplamente dessa imputação também. Eu quero trazer mais um dado, a vossa excelência, que é o que consta do acordo do CNJ. O acordo do CNJ... O problema do CNJ, e ao tempo em que tive a honra de presidir o CNJ, eu insisti muito nesse ponto, é que os procedimentos administrativos que eram, então, instaurados, eles não tinham como símile o processo criminal, onde há necessidade de um documento inicial que descreva os fatos imputados cuja prova seja capaz de acarretar a responsabilidade. Eles falam em considerando. Se eu olhar, por exemplo, a portaria 474, que deu início a este procedimento administrativo, entre outros, considerando, existem dois aqui que dizem respeito a essa eventual infração residual, e diz o seguinte, considerando a existência de indícios da produção de documento falso apresentada pela juíza, qual seja a certidão expedida pelo diretor da secretaria, testando haver transmitido, em 8 de 11 de 2007, por facsime, a corrigidoria do interior, ofício formado pelo magistrado em 7 de 11, com o objetivo de solicitar a autorização para transferência da presa. Considerando que o relatório da Comissão Investigativa da Corrigidoria das Justiças das Comarcas do Rio consta que a juíza teria determinada a confecção do ofício com o pedido de autorização da transferência à corrigidoria do dia 20, com dada retrativa do dia 7. Pois, muito bem, isto aqui é peça inicial, é como se fosse a denúncia. Veja o que diz o relator no seio do acordo. A perícia documentoscópica produzida no ofício que a requerida teria despachado, anotou que a data anteriormente lançada no documento 870-SRBT é do dia 8 do 11, que a rasura produzida modificou a data do dia 7. Sim. Veja, é um fato completamente diferente daquele que consta do considerando que seria equivalente à denúncia. Porque a denúncia diz o seguinte, ela no dia 20 teria determinado que se fizesse o ofício datado com o dia 7. Estaria nisso a falsidade. Mas veio o relator e disse que a perícia disse, não, a falsidade não consistiu nisso. A falsidade consistiu numa rasura na data do dia 8 para o dia 7. De qualquer maneira, o senhor presidente, o ministro Peloso, eu creio que não nos cabe em mandato de segurança aprofundar essa... não, não, eu só estou dizendo que é isto que vai ficar para a previsciação do CNJ. Exatamente. Exatamente, é isso mesmo. Então, às vezes, eu estou acompanhando, estou apenas realçando um dado para a condução do julgamento. Quer dizer, na verdade, se faz uma imputação de um fato e no meio da decisão se reconhece outra coisa com mais uma perícia. mas é que o que eu queria verificar é exatamente isso. Nós não podemos simplesmente, data vene agora, dar esta prova como rígida e permitir simplesmente que o CNJ recalibre a sanção afastando a aposentadoria compulsória e com base nesse fato aplicar o auditório quanto a essa imputação antes. Eu vou colher o negócio do ministro Peloso. Essa é uma dúvida que o advogado eu gostaria que o advogado esclarecesse se é impetente se defendeu dessa imputação amplamente. Defendeu e jamais negou que houve a rasura. Ela reconhece a rasura mas era uma data que não apresentaria ela, não alteraria o que está sendo feito. Ela se defendeu. Ela se defendeu. Ela se defendeu. Eu tenho o voto da ministra Rosa P. Senhor presidente, em primeiro lugar consulto vossa excelência sobre a possibilidade de não participar do julgamento porque não não havia sustentação oral. Não estava presente foi em junho do ano passado então na forma regimental diante de algumas ponderações que foram feitas para evitar o pedido eu não me acho habilitada porque diante de algumas ponderações que foram feitas apesar da judiciosidade de voto de vossa excelência eu confesso que eu teria que pedir vista dos autos. é pior para a própria Petrante que já guardou todo esse tempo então eu não me sentindo habilitada faço a consulta vossa excelência. Não vossa excelência tem liberdade para declinar a participação evidentemente quando voto ministro senhor presidente eu também estou acompanhando o voto vossa excelência mas eu entendo que realmente deva ficar expresso que essa sua proposta para que o CNJ recalibre a sanção não poderá reincidir na aplicação da sanção da plantadoria compulsória. Eu não chego a tanto porque eu estaria me substituindo ao CNJ se eu disser que só a necessidade do senhor do canal da comissão então decretar a aposentadoria eu teria que examinar com profundidade esse laudo tudo que antecedeu esse laudo e acho que isso não é cabível em mandato de segurança nós temos que examinar os documentos que aqui estão definitivamente comprovados eu estou concedendo a ordem parcialmente eu acho que o ministro Fux com o devido respeito tem uma certa razão por quê? porque se o fato que foi afastado que é essa responsabilidade pela enfim pelo encarceramento se ele não é capaz de justificar a aposentadoria e por isso a aposentadoria está sendo cassada é que a aposentadoria como tal não subsiste com base de um outro fundamento porque se a aposentadoria subsistir com base de um outro fundamento a solução do mandato de segurança deveria ser outra dizer cai um fundamento mas não cai a pena porque ela é adequada para o outro fundamento outras palavras mas o ministro eu estou dando razão na excelência eu estou dando razão na excelência estou dizendo que se a pena da aposentadoria na solução proposta pelo relator do presidente se ela for considerada adequada ao fundamento residual que diz respeito a rasura a falsidade então a solução do mandato de segurança é denegar porque a pena está proporcional a esse fato se nós caçamos a pena é porque entendemos que o resíduo não suporta a mesma pena mas eu tenho que ficar explícito